Yo, o que é pessoal? Hoje estamos reagindo a este vídeo vídeo, eu acho que este é do filme Writer, é com Nikhil Kumar, Kashmira Pardeshi, Arman Malik, Arjun Janja se vocês estão novos no canal, inscreva-se, clique no botão inscreva-se, não esqueça de like e compartilhe este vídeo com seus amigos e nos acompanhe no Discord, o link está na descrição, podemos conversar no Discord e sim, vamos ser amigos, vamos e o o o o o o o o No subtítulos Oh That was the fly kick I think the voice is a little bit delayed though in some parts I like how they're valuing the workers The policemen The labor workers You know, the constructors The hotel Are those taxi drivers? Nice Oh, don't let them call now I don't have subtitles here, but I think he might be talking about work And now love Maybe something about working for her love I don't know I'm just guessing here I don't know Essa dança é engraçada Eu gosto do cantor, o cantor do cantor é tão lento É que você quer cantar com ele De qualquer forma, galera Você gostou da minha reação? Eu espero que vocês gostaram Minha beira é fuzzi Eu preciso de sear de novo De qualquer forma Não esqueça de like e se inscrever no canal Se inscreva no nosso Discord O link está na descrição E vocês podem ser amigos com mim E os capitãs Eu espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar suas sugestões nos comentários E sim Cuidado Tchau 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 Tchau